Renato Garcia, um cara que gosta muito de atirar, um cara que gosta bastante de armas, hoje ele vai comprar uma arma nova, mas ele está um pouco indeciso porque tem muitas armas, será que ele vai pegar uma arma de acordo com o seu instrumento, pequenininha, ou ele vai pegar um trombolhão de acordo com o instrumento do seu cameraman? Meus amigos, estamos muito indecisos, Renato Garcia tem dinheiro suficiente para comprar até duas, mas ele não sabe o que pegar, ele está indeciso, uma arma mais básica, uma arma para ter mais desvoltura para atirar contra seus oponentes, ou uma arma mais colorida, de acordo com o caçador de lenda, Tá, essas armas estão muito pequenas, Renato quer algo maior, Renato quer algo mais perigoso, Renato quer algo mais potente, será que essa arma vai ser a arma do Rambo, a arma perfeita? Não, não, será que vai ser essa a arma? Eu acho que é essa, a arma perfeita para os caçadores de lenda, para caçar as melhores lendas e ir para os melhores combates? Mas, não, não também, eu acho que já estou vendo ela, ela, logo aí, eu já não sei mais o que eu falo, opa, pequenininha! Fala galera, Renato na área, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo galera, estamos aqui numa loja de armas, certo? Armas de fogo, todas essas aqui são armas reais, elas são Airsoft, E hoje eu vou mostrar para vocês a nova arma que eu comprei, tá galera? Como que funciona o sistema de uma compra de arma? Hoje, para você comprar uma arma, você tem que ser maior de 25 anos, certo? Você tem que tirar uma série de documentação, uma psicóloga, enfim... E aí tem alguns jeitos aqui no Brasil, tem como você ter para defesa residencial, né, daí você tira pela Prefeitura Federal, ou ser um colecionador, tirador, um TAC, ou se é policial, né, deve ter outras maneiras. E galera, como eu sou um CAC, eu já comprei a minha arma, porém, não é assim, você compra a sua arma, vamos supor que eu cheguei aqui, eu comprei essa bloca, não é assim, você compra a bloca, coloca ela se tu levar embora, demora, meus amigos, demora, documentação, documentação, em cima de documentação, em cima de outra documentação, enfim, eu sei que já se passaram 6 meses que eu comprei essa arma, e finalmente saiu o documento dela hoje, e hoje eu vou poder levar ela embora. E a arma que eu comprei está aqui, meus amigos, sim, a ela. Adivinha, Bruno? Eu acho que você pegou uma, não sei, eu sou ruim de arma. O que você acha? Mano, é uma Glock, toda personalizada. Eu já tenho. Ah, já tem Glock? PT você já tem. Já tenho. Cara, é um revolvão? Eu já tenho um revolvão. Pô, mas você tem todas as normas. É, e eu peguei uma... Cadê? Um papel, peguei um papel, que é o documentado. Ó, até no plástico, ó. Eu comprei uma 19... 11. 19, 11. Uma 0.45. Sim, galera, essa arma aqui... Mas que arma que é essa? É a mesma arma do Hitman, tá ligado? Hitman, é... Enfim, eu não sei muito bem, mas é uma arma que cabe apenas 7 munições, porém a munição dela é diferente. Não é igual a 9, é babudulho. Bom, é uma arma aí, é... É, mano, simples, né, mano? Ô, Ismael, chega aí, me ajuda aí. Ela é uma arma, assim, bem peculiar. Ela não tem as tecnologias de hoje. Mas fica pra galera, a de Zona Up-11, é porque, assim, se você catá-la aqui, ó, vou te dar um exemplo, tá? Aqui, ó, vou te dar um exemplo. Essa arma aqui tem cão, isso aqui chama um cão, certo? E essa aqui também tem cão. Se eu fazer aqui, ó, 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 tá vendo? Ação dupla, né? Ação dupla. Isso aqui é uma tecnologia na pistola. Essa, ó, não tem... Mano, você tem que fazer isso aqui, ó. Aí sim. Ou seja, Renato, vamos supor, eu não tenho porte de arma, tá, galera? Mas vamos supor que eu sou um policial e eu tenho uma dessa. Se ela tá aqui e eu tirar, não tem nada. Ou seja, o cara tem que deixá-la desse jeito, na cinta. É lógico, ela tem um sistema de segurança, ó, porque se a gente não apertar esse botão aqui... Ó, vou tentar tirar, ó. Não, tira. Porém, se eu apertar aqui, ó, ó. Obrigado? Mas é um sistema que quando eu fui comprar ela eu não gostei tanto. Porque é uma arma antiga, né? Explica pra galera. Essa é uma plataforma 1911, uma das mais antigas encobiçadas que tem hoje pra vender aí, sabe? Uma arma, apesar de ser, assim, ação simples, é uma arma muito segura. Muito segura, né? Essa arma que você vai se parar se você derrubar o dedo da xílio e tiver com a mão na trava da empunhadura. Tá? Essa é uma arma de colecionador. É. Essa aqui é de colecionador. Não é uma arma pra você ficar atirando toda hora, assim, é, mas é uma arma mais de colecionador. É, mas, Renato, por que você comprou ela? Exatamente por eu ser um colecionador, eu sou colecionador. Então, eu, com certeza, é mais uma arma pra quem colecionar. Eu acho que é um sonho de qualquer atirador ter uma 1911. Pra quê? Defesa pessoal? Não, nossas armas não são destinadas pra defesa pessoal, tá bom, galera? Apenas coleção, ou trem, um clube de tiro, enfim. Então, é isso. Vamos agora fazer o quê? Como agora já tá a documentação aqui, eu já posso testar ela. Vou lá testar. Vamos testar, vamos descer lá. Eu vou lá, vou descer lá pro stand, te tiro aqui do clube, porque aqui também é um clube, né? E bora testar a minha 1911, moleque. Então, bora lá. Ó, então bora, pega aí. Bora. Vamos descer lá. Ó, Marcio, minha arma ficou pronta. Eu comprei uma. Aí sim, hein? Bora, chega aí. Fala aí. Ó, vamos descer aqui. Aqui é o cantinho, aqui é um bunker. É, mano, isso que eu falo agora parece um bunker, cara. Ele tá aqui na terra agora, mas tá aqui embaixo. Olha, ele tá buru, tá? E é o seguinte, mano, eu vou até aqui mostrar um pouco a diferença de uma 45, cheguei. Pode deixar no chão aí, Bruno. Isso aqui, ó, eu acabei de comprar também. Como eu comprei uma arma, eu tenho direito a comprar munição, certo? Isso aqui é a munição dela. Marcio, me presta uma munição aí de 40 pra mim. O Marcio tem uma .40, né? Ó, seguinte, galera. Isso aqui é uma munição de 9mm, certo? Tá vendo? Ela não tá completa porque ela foi usada. Mas só pra vocês entenderem. Essa aqui é uma de .40 do Marcio, que também... Ó a diferença de uma 9mm com a .40. É... É considerável. Agora a minha, a minha é uma .45. Vamos ver agora a diferença. Ah! E aí, Bruno? É um tarugão, né, mano? Mano, essa aqui é minha arma, essa aqui é do Marcio. Olha isso. Cavalo. Você viu que essa aqui já era um cavalo perto da 9mm? Agora vamos, então, Marcio? Vamos comparar agora essa aqui com a minha. 9mm e .45. Hã? Recuo é grande, hein? É, papai. Então é o seguinte. Ah, Renato, mas a 1911 tem várias, né? Tem gente que gosta, mas tem gente que não gosta justamente por causa disso, galera. Ela... Tipo assim, com a defesa pessoal, o Marcio vai saber dizer melhor, né, Marcio? Com a defesa pessoal, ela não é tão eficaz como as outras. Mas é boa, né? Uma arma. Mas o que eu falei, pra mim, não é pra casa de defesa pessoal, tá? Eu tenho pra coleção. Mas você, você escolheria qual? A sua .40, que você atira 20 tiros, ou uma .45 que só atira 7? É, assim, isso aqui é uma arma mais pra esporte mesmo. Que colecionador. Isso aqui, assim, é uma arma que, assim, dificilmente a pessoa que tomar um vai conseguir fazer alguma coisa, entendeu? Porque, assim, o poder de parada dela é muito grande, porque ela é uma arma muito potente. Por isso que ela tem a quantidade de munição reduzida, né? Porque você não vai precisar de mais de um pra... Às vezes, se você não pegar num lugar muito letal, vai precisar de dois. Mas, geralmente, é um só. Então, essa aqui é a arma mais pra atirador, mais pra colecionador. Mas se eu for... Pra praticar um esporte, mas é um... Ou uma arma que foi usada, se você jogar Call of Duty, essas paradas, foi uma arma que foi usada muito na guerra, tá ligado? Então, vamos colocar aqui, ó. 6 metrinhos, tiro. 6 metros, só pra nós... Bora agora minçar o bagulhete aqui, que o bagulho vai ser doido. Ó, já tá colocando as munição. Olha aqui, ó. Olha, mano, é muito... Já foi 7. Ah, cabe 8, ó. Falei 7, ó. Mais 8, ó. 8, 9, né? Vamos lá. 9, mais uma na câmera, né? Na câmera secreta. Maravilha. Então, vamos lá, ó. Coloca o seu abafador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, ela tem uma... Um azar de 9 tiros. 9 tiros. É, 8 do nosso guardador. Aí você vem aqui e coloca mais um aqui, tá ligado? Lembrando que essa arma aqui é 0, tá? Nunca foi dado um disparo. Nunca, nunca teve nada. 0, meu irmão. Ó, achei, 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 achei. Nem precisava estar perto pra eu sentir o cheiro, Renato, sabe de nada. Ai, que delícia. Ó, vamos lá, óculos, abafador. Ó, primeira vez que você tá colocando munição na minha arma, ó. Beleza? E, ó. Pista quente. Primeiro, hein. Nossa, tô com medo, mano. Nossa. Canhão, né? Tá louco. Nossa. Nossa. Certo o triângulo aí em cima. Pera aí. Nossa, mano. Acabou. Só isso. Caraca. Só isso. Acabou tudo, velho. Só que eu liguei aqui. Mano, vamos voltar aqui. Tirou bem. Agrupado. Ó, tá vindo, tá vindo. Olha aí, ó. Deixa eu desligar aqui rapidão. Olha aí, galera, ó. Olha aí, ó. Mano, olha o tamanho do... Mano, vai meu... Entra... Oi, aqui. Entra meu dedo. É muito grande essa munição, velho. Então, essa foi de... Minha 45,19,11. Renata, qual que é os planos pra ela? Além disso, eu tô pensando muito em fazer o quê? Em chroma ela ou deixar de ouro. Obrigado. Eu vou catar um cara que faz essas paradas de... De chroma e tal. Vou deixar ela toda de ouro. Talvez até ouro mesmo. 18K mesmo. Real. Nossa. Deixar de ouro. Tipo, vou ver quanto que vai ficar. Depois fica muito caro, deixa quieto. Aí eu troco. É. Hã? Você troca ali? Agora eu vou fazer um tiro rápido, tá? Pra gente ver como que vai ser o bagulho. Vamos lá, hein? Ó, então vamos lá. Mas sim, o tiro vai pra arriba também, né? Deixa o carregador. O tiro vai de qualquer jeito, ó. Vamos fazer um de precisão? Bora. De precisão. Vou tentar acertar um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Quantos metros? Um, seis? Não, põe uns oito metros. Ah, seis já tava foda. Então bora lá. Colocada. Pá. Bora. Ok. Acertou. Errou. Errou. Acertou. Acertou? Agora acertou. Acertou. Beleza. Bom, acabou as munições. Vamos lá. Então eu falei que eu ia acertar, eu tive sete oportunidades, eu dei algumas erradas, mas acertei aqui, acertei aqui, acertei aqui. Assim, é uma arma boa pra competir também. É uma arma top. É uma arma também, tem uma... Já sujei tudo ela. Ela tem uma boa... É uma boa precisão. Uma boa precisão. Mas, é que eu falei, eu comprei ela mais por coleção mesmo. Tipo assim, dá pra gente fazer alguns testes no canal. Essa arma versus melancia. Nossa. Explode. Então, se vocês pedirem muito aí, galera, a gente vai fazer a minha nova arma. Versos, melancia, vendo os bagulhos explodir. Dá pra fazer várias coisas e, como eu falei, em breve, eu vou cromar ela ou... Ouro, orala. Ou dourada. Então é isso, mano. É isso, vamos guardar as coisas aqui. Essa munição aqui, a gente vai deixar pra gente fazer outros vídeos. E é isso, vamos aproveitar as coisas aqui, vamos juntar e vamos embora. Bom, galera, já estou voltando pra casa. Arma tudo feita, os documentos tudo assinado. Mano, é uma burocracia que vocês não tem noção. Eu sou caque, né? O Marcio é polícia. Eu comprei uma arma pro Marcio também. E o Marcio já é uma burocracia chata do caramba. Pra você, que a polícia... Pra mim, já é. Já vai ser um mês pro Marcio conseguir pegar a arma dele. O meu foi seis meses, galera. Seis meses. É muito demorado, galera. Mas tá bom. Pelo menos é mais uma conquista. Né, mano? Mais uma arma pra coleção. Em breve eu queria ter uma parede assim linda. Ao mesmo tempo fica até perigoso, né, mano? Porque é uma arma e tal. Mas é mais uma, tá ligado? E é isso, véi. Gostei demais. Estou feliz que a minha é 19 e 11. E em breve, deixa nos comentários se você quer que eu teste a minha arma contra uma melancia, mano, pra ver. Pra começar. Então é isso que gostou do vídeo. Deixa o like. Tamo junto, galera. E... Uh! Tchau, tchau.